Bem-vindos a Santiago no Chile! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que fazer nessa cidade incrível que fica somente a 4 horas de avião de São Paulo. Além do centro histórico, existem muitos atrativos nos arredores de Santiago, como vinícolas, lagoas, praias, a maior piscina do mundo e tem até lugar pra ver neve. Bora visitar tudo isso comigo? E vamos começar aqui o passeio em Santiago fazendo um city tour, vamos fazer tudo que tem pelo centro e a gente começou hoje com um museu. Estamos numa área verde aqui que chama Parque Quinta Normal pra visitar o museu que está aqui atrás de mim chamado Museu Nacional da História Natural. É um museu que fala sobre arqueologia, geologia, fauna e flora. E notícia boa, entrada grátis, gente. Abre de terça a sábado, tá? Das 10h às 5h30, domingo, segunda e feriados fechado. Ó, aqui mostra que existem vários tipos, não são todos lhamas. Tem lhama, tem vicunha, tem alpaca e tem o guanaco, que provavelmente a gente vai ver na viagem do Atacama. Assistam esse vídeo também, gente, que depois daqui a gente vai pra lá. A gente tá caminhando no museu e aí vai descendo a altitude, a temperatura. Então, por exemplo, aqui já tem alguns animais mais do sul. Ó, Isla de Santa Maria. Então, litoral, é. Entramos numa sala que tem uma réplica de uma ossada de uma baleia e nos cantos tem animais empalhados, ó. Então, nos cantos os animais são reais. E, gente, esse passeio aqui é cheio de criança, de escola, de excursão. Então, está lotado. Ó, agora eu tô na frente dela. Muito doido. Aqui tem o nome, Baleacei, Bagenacei, o nome científico. Balanoptera borealis. Tem um urso empalhado. Olha isso, que doideira. Quem aí sabe que bicho é esse, gente? É gigante, parece uma capivara gigante que cruzou com um camelo. É um bisão. Nunca tinha visto um bicho desse na vida. E não sei se vocês sabem, mas no Chile tem mais de 2 mil vulcões. Então, aqui tá a área que tá falando dos vulcões. Ó, ativos são 500. Doideira, né? E, saindo do museu, tem o parque, né? Ó, que tem esse lago, bem bonito. E aqui fora é uma área verde. Até que bem grande. E agora estamos no Cerro Santa Luzia, que é um monte, bem alto, uma parte estratégica da cidade, onde tinha, tipo, um forte de proteção. Mas, hoje em dia, é como se fosse um parque com um mirante num lugar bem alto. E é que esse passeio também é gratuito. Ó, e aqui tem que subir bastante pra chegar no mirante mais alto do morro. E logo após as primeiras escadas, já dá pra ver a cordilheira. Olha isso. E depois de subir bastante, ó, chegamos no mirante. É tipo uma torre. E aí, tem a vista da cordilheira, ó. Bem bonito. E aí, uma vista quase 360 do centro da cidade. E aqui temos uma estátua de Dom Pedro Valdívia, que foi o fundador da cidade de Santiago. A cidade foi fundada aqui no Cerro de Santa Luzia. Acabei de descobrir. E a gente tava lá em cima, ó. Bem no alto. Tava bem cheio, porque é um círculo, basicamente. Cheio de gente tirando foto. Agora estamos na famosa Praça de Armas. Aqui é um dos principais locais. A praça é inteira rodeada por prédios históricos. Aqui na frente tem o Museu Histórico Nacional. Ali tem uma igreja muito famosa. Então, vamos explorar essa região. Vamos entrar na Catedral de Santiago. Mais um rolê gratuito, gente. Por enquanto, zero reais. E aí, um salão. E aí, um... E aí, um... Estamos no Palácio da Moneda, que é o Palácio de Governo, a casa do presidente. E tá rolando uma feira de artesanato e umas danças típicas. Vamos ali ver. Agora viemos no Mercado Central de Santiago. Ele fica, obviamente, no centro. Tem lojinhas de artesanato, loja de comida, frutas, peixes. Tem alguns restaurantes aqui dentro. A gente achou que tem algumas lojas vazias, ó. Se vocês verem aqui, tem algumas coisas fechadas. E que não é muito grande, mas vale a pena dar uma passadinha rápida pra dar uma olhada. Aqui vende a centoia, também chamada de King Crab. Vocês já viram? É um caranguejo gigantesco, gente. Que só tem, tipo, na Patagônia, nos Estados Unidos, onde é colhido, né? Onde é pego no mar. Olha a parte do peixe, gente. Aquele cheirinho básico de peixe, polvo. Olha o polvo, gente. Só queria contar o preço da água aqui no mercado. 10 reais, tá bom? Sim, gente. Já estamos achando o chile caro. Mal chegamos. Paramos pra tomar um café no Café Doce 95, o nome do lugar. E pedimos, meu, uma jarra de chocolate caliente que custaram 3.200 pesos. Mas é bem grande. E pra comer, eu pedi uma tostada com avocado e ovo. Foi 4.990. E Camila pediu um misto quente, né? Que tá bem bonito. Que também foi 4.900. E minha companhia nessa viagem é a Camila, do Estados Viajantes. Quem não conhece ela, já dá uma olhada no YouTube e no Instagram dela, gente. E agora estamos no Parque Bicentenário. Um parque gigantesco, no meio de Santiago. Muita, muita, muita área verde. A gente veio até o bairro de Providência, que é um bairro mais chique, um bairro mais novo. Com os prédios muito mais recentes do que a parte do centro histórico, né? Que são prédios mais antigos. Aproveitando aqui que eu tô numa área tranquila, numa área verde, pra falar pra vocês sobre a moeda do Chile. A moeda aqui é o peso chileno. Você pode trazer tanto real como dólar. Eles trocam aqui nas casas de câmbio. Mas uma boa opção é ter um cartão de débito internacional, como o da Nomad, como o da Wise. Porque todos os lugares aceitam. Eu tô usando o meu da Wise. E tá dando super certo. E a segunda coisa que eu vou aproveitar pra falar pra vocês, nesse momento rapidinho de parada, é sobre as passagens aéreas, que foram emitidas pra gente pela Voo e Destinos. Eu vou colocar o arroba deles aqui pra vocês. Eles são uma agência com preços excelentes. Eu indico muito. Eles têm um tratamento especializado. Você conversa com eles por WhatsApp. Então eu vou colocar na descrição do vídeo o zap deles, pra vocês falarem com eles. e verem os preços, porque realmente vale a pena. Gente, tem um parque de cachorros. Todo mundo com seus doguinhos soltos aqui. Terminando o passeio aqui no parque, ó, com um tipo chá da tarde com queijos, vinhos e castanhas, com a vista do Sky Costaneira lá atrás. E uma dica, tá? Não pode beber ao ar livre. Então, assim, a gente não vai beber aqui, a gente vai beber no hotel, porque você pode pegar uma multa de 40, 50 dólares, se um guardinha tiver bebendo no meio da rua. Então não façam isso. Bom dia, pessoal! A partir de hoje, a gente vai fazer passeios tours de bate e volta, saindo de Santiago. E o de hoje, a gente vai conhecer as cidades de Vinha del Mar e Valparaíso. E a nossa primeira parada é um café que tem umas lhaminhas. Oi, meu amor! Ai, meu bebezinho! Ah, não dá, sério. Que coisa linda! E a nossa primeira parada é a cidade de Valparaíso, que é um porto muito famoso. E é uma cidade reconhecida pela Unesco por sua arquitetura, por suas construções em morros. Tem muitos grafites. E a gente está aqui na frente da casa do Pablo Neruda, que é um poeta chileno famosíssimo. Ele tem três casas espalhadas pelo país. La Chascona, La Sebastiana e Isla Negra. A gente está na frente da La Sebastiana. Então quem é fã do autor, vale a pena dar uma visitada aqui na casa dele. Essa é a casa-museu dele. A gente não vai entrar. A entrada é 9.500 pesos. Mas quem se interessar pela vida dele, pelas poesias, vale a pena. Prazer, Pablo Neruda, nosso amigo. Tadinho, o moço. E como vocês podem perceber, a cidade é repleta de grafites. Valparaíso é conhecido como o Museu a Seu Alberto. Grafiteiros do mundo inteiro vêm pra cá deixar sua arte em alguma parede. Então se você tem um grafiteiro favorito, é capaz de ter uma arte dele por aqui. Ó, temos a vista do porto pra vocês entenderem. A cidade fica na beira da água, mas tem morros coloridos em volta. Temos aqui um elevador de mais de 100 anos, ó. Ascensor de 1902. E a gente vai descer por ele. E o valor é 100 pesos, uma moedinha. Eu tenho aqui. Vamos pagar e ver como que é. E bem na saída, ó, tem uma vendinha com imã, com presente. E o nosso guia falou que aqui é o lugar mais barato, tá? Então se quiser comprar imã, quiser comprar algum presentinho pra alguém, compra aqui na porta do elevador. Caminhamos até a beira da água, aqui no porto. Ele é um porto de exportação de frutas, de minerais, de vinho. Tudo que o Chile produz sai do país. Muito sai desse porto aqui. Aqui fica uma gritaria, porque os meninos estão oferecendo passeios de barco. Do lado da cidade de Valparaíso fica a cidade de Vinha del Mar, que é uma cidade praiana completamente diferente. São dois extremos. Enquanto Valparaíso é bem mais pobre, Vinha del Mar é muito rica. Todas as pessoas ricas de Santiago têm casas aqui. Então vamos dar um passeio e conhecer essa praia. O primeiro lugar clássico que todo mundo para pra tirar foto é o relógio floral, ó. Inclusive, aqui é conhecido como cidade-jardim, porque tem jardins muito belos. Paramos o carro ao lado de Vinha del Mar numa outra praia chamada Renhaca. Ó, tem várias casinhas de frente pro mar, condomínios. Vinha del Mar é ainda mais rico. Eu não consegui filmar antes pra vocês, mas só tem condomínio de luxo. E a praia tá lotada de gente de biquíni e deve tá, sei lá, 15 graus. Não entendo, não compreendo, estamos de cachecol, tá ventando e frio. Um cara aleatório parou a gente na rua e falou, corre pras pedras que ficam no final da praia que tá cheio de leão marinho. Não sei se vocês conseguem ver, tá no maior zoom da minha câmera. Vocês conseguem ver uns pontinhos pretos? Ó, esse lado aqui tá mais fácil de ver. Os pontinhos pretos, os leão marinhos. Demos a volta aqui pra tentar ver mais o lobo marinho. Achamos essa água bem azulzinha, mas tá fedendo muito aqui. Meu Deus do céu. Todos eles voaram. Meu Deus do céu. E a próxima parada é inacreditável. Gente, vocês acham que eu tô no mar? Vocês acham que eu tô na praia? Eu não estou. Eu estou na maior piscina do mundo. Sim, o Chile resolveu construir a maior piscina, entrar no Guinness Book. Então, assim, é um lugar, gente, surreal, entendeu? Não dá pra vocês entenderem o tamanho desse troço. Aqui fica um condomínio de luxo chamado San Afonso del Mar. Tem restaurante, tem areia falsa. Então, eles fizeram areia, cara. Não sei como isso aqui não tá em Dubai. Como que Dubai perdeu deles? A gente não sabe. A piscina não é inteira própria pra banho, tá? Tem partes que são esses redondos aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Que são os lugares onde pode nadar. E só quem é hóspede, quem tem apartamento aqui, que realmente pode entrar. Cara, um barco numa piscina, gente. Nessa piscina rola fazer esportes radicais, tem aula de, tipo, todo tipo de esporte caiaque, windsurf. Eles fazem um monte de coisa. Galera, é insano. A segunda maior piscina do mundo é seis vezes menor do que essa, cara. Essa aqui tem um quilômetro. E uma curiosidade é que a água vem do mar. O mar tá ali, né? Tipo, fica... A piscina, ela é de borda infinita. Ela fica na frente do mar. E a água abastecida é uma água filtrada do mar. O que torna tudo mais caro. A manutenção dessa piscina custa dois milhões por ano. De dólares, tá? Dois milhões de dólares. E o restaurante aqui chama Peixes Gordos. Sim, esse nome é curioso. A gente vai almoçar com a vista da piscina. E, ó, escolheu uma mesa com uma vista dessas. É fácil, né? Qual que vocês escolheriam? Ó, vou mostrar os pratos do nosso almoço aqui na piscina. Primeiro um filé de merluza, uma salada e uma... Salada de batata, né? Salada de batata. Camila pediu um salmão chileno. Que eles fazem aqui. É daqui que é pescado. Uma batata rústica. Gente, ó, cerveja austral da Patagônia. Pedimos uma porção de arroz. Não tinha opção vegetariana. Então eu pedi uma batata, um pastel de queijo e uma limonada. E voltando pra Santiago, a gente veio correndo no Sky Costaneira. Que é o prédio mais alto da América Latina. Ele tem 300 metros. O prédio fica do lado do Parque Bicentenário. Mas ontem a gente não conseguiu vir. Porque a gente queria ver o pôr do sol e ficou muito tarde. Então voltamos hoje. Porque esse aqui é um atrativo muito famoso. O elevador do prédio, gente, sobe muito rápido. E aí você chega num... Tipo num lugar 360 graus com vidro por toda parte. E tem um segundo andar, gente. Que é Open Sky, ó. Céu aberto. Aqui em cima tem um café barra restaurante. A galera tá à luz de velas. E sim, a gente ficou até anoitecer que a gente queria ver as luzinhas. E como o Sky Costaneira fica dentro de um shopping, a gente decidiu comer por aqui mesmo. Escolhemos o rosto italiano, que a gente tava com vontade de comer uma massa. E tá tendo dois por um, happy hour. Então bebida mais barata. O preço do aperol é 32 reais. Então a gente fez dois por um. Ficou... Quanto pra cada? 16. Humanas, gente. Perdão, eu sou de humanos. Chegaram nossas massas, ó. Eu pedi uma adaptação vegetariana do carbonara. Então o carbonara de ovo, mas sem bacon. Foi 76 reais. Sim, gente. Os pratos no Chile são caros. E Camila pediu um... O prato do indeciso. O pupurri de massas. Vem nhoque ao pesto. Vem fettuccine com... Como o nome? Presunto e um ravioli de carne. É 86 reais, mas é uma opção bem legal. Porque você experimenta todas as massas da casa. Mas é isso, gente. Ó, 76, 86. Normalmente tinha um prato, o primeiro prato que ela escolheu era 120. Era um risoto com filé, 120. Aí eu mudei o prato. E aí a gente mudou. Então assim, se preparem os bolsos. Porque barato o Chile não é. Bom dia, bom dia. Acordamos, estamos caminhando pelo centro. Em busca de umas coisinhas que faltaram no nosso roteiro do City Tour. Então, bora caminar. As ruas são bem arborizadas, bem bonitinhas. Uma graça. E a gente está procurando a Caja Bandeira. Rua da Bandeira. Porque é uma rua que tem um arco-íris desenhado em toda a sua extensão. Então vamos ver se a gente acha ela. E agora a gente veio no bairro Paris Londres. Que parece que se se teletransporta para a Europa. Vamos ver se é verdade mesmo. A gente viu uns vídeos no TikTok desse bairro. Acabamos de pesquisar aqui. O motivo disso é que os moradores em 1920 contrataram arquitetos europeus para reformar o bairro. Assim, gente. Bairro é uma palavra forte. É basicamente um cruzamento de ruas que é bonitinho. Então não é muito grande. Não se frustrem porque são duas ruas. Mas eu achei fofo a gente estava com esse tempo livre. Então, massa. E hoje é dia de tour de vinho, gente. Vamos visitar duas vinícolas que vocês vão morrer. São lindas, maravilhosas. Vai ter muita bebida. É capaz de no final desse dia eu estar um pouco bêbada, um pouco boracha. Mas antes a gente parou aqui no restaurante Lavaquita de Echa. Que tem comida típica chilena. Para comer, encher o bucho e para depois beber. Música De entrada a gente pediu uma empanada que na real veio um pastelzinho igual o nosso, brasileiro. Foi 15 reais. Pedi também uma limonada. Eu pedi um prato típico chileno que chama pastel de choclo. Choclo é milho. Mas não é um pastel, né? É um bolo de... não sei. Como um purê de milho, mas recheado, né? Aí o original é de carne. Eu perdi uma versão vegetariana. Camila pediu uma carne. Aqui a especialidade é que são carnes, né? Aí com arroz e purê. O meu prato foi 48 reais. Achei o preço bem justo. Mas o da Camila foi caro. Quanto foi o seu, Camila? Aqui na verdade você pede a carne e os acompanhamentos têm o valor separado. Tudo deu 130 reais. Mas se fosse só a carne era 87. Mas também eu pedi um corte bom, né? Angus. Então acho que é um dos mais caros do Cadáver. Tem cortes mais baratos. E pedi de sobremesa um crepe de doce de leite com sorvete. Foi 34 reais. Ai, gente. Eu amo, 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 amo doce de leite, né? Então assim, sou suspeita. Agora sim, acabamos de chegar na vinícola famosíssima Contia e Touro. Bora fazer uma degustação de vinhos maravilhosa. Antes de começar, a gente tá aqui na lojinha da Conti e Touro, né? Dando uma olhadinha nos preços e tal. Só vamos decidir se vamos comprar o final, né? Pra ver o que a gente gostou. Mas queria mostrar esse aqui, gente. Isso aqui é 220 dólares. Tá tudo trancado nesse lugar. Esse super, super chique. Começamos nosso tour. Tem tour guiado a cada 10 minutos. E estamos com uma guia que fala um portunhol. Então dá pra entender absolutamente tudo. Nosso grupo é 100% de brasileiros, na real. E agora no início a gente tá vendo um pouco da propriedade. Um pouco do casarão dos herdeiros. Vendo um pouco da floresta. Porque aqui é um lugar com 22 hectares, se não me engano. Então assim, é muito, muito, muito grande. A guia tava explicando que todas essas estátuas são de ferro importadas da Europa. Agora estamos aqui numa parte com parreiras. Tem 24 tipos de uvas com plaquinhas pra gente ver qual é a diferença entre elas e tal. E a guia comentou que a Conte Toro vendeu 370 milhões de garrafas o ano passado. Gente, imagina um negócio desse. Cada um desses jardins, ó, é um tipo de uva. Mas pra mim são todos iguais, gente. As folhas são iguais. Tudo muito parecido. É difícil achar os 24 tipos. Mas como eu disse, tem as plaquinhas, ó. Pinot Noir. Camener. Camener é o meu tipo de uva favorito. E a guia contou uma história interessante. Por 100 anos, acreditava-se que o Camener tinha sido extinto por uma praga. E aí os europeus começaram a ouvir uma história de que os chilenos estavam fazendo um vinho excelente. Um merlot muito bom. E quando foram ver, quando fizeram DNA, era o Camener que não tinha sido extinto aqui. Então só tinha sido extinto lá na Europa. Então o Camener que a gente bebe hoje, gente, nasceu no Chile. A taça que vocês vão pegar sempre tem que manter na sua mão. Ó, o primeiro é um Savinha Blanc. São três vinhos que vamos provar. Graças. Esse é o rótulo do primeiro que a gente provou. Savinha Blanc de 2022. O segundo rótulo é um Camener com 16 meses de guarda em barril. E 14,8% de álcool. E o último vinho é um Cabernet Sauvignon de 2021. Com 12 ou 14 meses de guarda e um pouquinho menos de álcool, 14,5%. Agora a gente entrou num lugar bem geladinho, com vários e vários barris. Ó, nosso grupo, gente. É muita gente. Quando eu falei que é muita gente, é muita gente mesmo. Nós chamamos de adega moderna, tá? Não porque foi construído há pouco tempo, senão porque aqui se utiliza a tecnologia para obter a temperatura e a umidade que a guarda dos vinhos precisam. Aqui, por meio de ar-condicionado, um humidificador de ar, nós temos todo ano entre 11 e até 14 graus de temperatura e 80% de umidade. E o vinho mais famoso deles é o Casieiro de Diablo, né? Que é Armário do Diabo. E a gente tá entrando aqui em umas profundezas. Se mostraram ser de extraordinária qualidade. As variedades francesas se adaptaram muito bem a este sonho. As garrafas! As garrafas! Vem fora das garrafas! Vamos lá fora daqui! Conta-se por aí que esta lenda percorreu o mundo. Bem-vindo à adega do Casieiro de Diablo. Voltamos para a lojinha, ó. E tem uma promoção dos vinhos da degustação. Então, 38 mil os três, sendo que um só seria 30 mil. 38 mil dá 200 reais as três garrafas. E a gente ganhou a taça para levar de brinde para casa. E agora estamos na segunda vinícola do dia. Ela se chama Alian. Ela ainda é um pouco mais desconhecida do que a Conte Eitoro. Mas já tá caindo nas graças do povo brasileiro que tudo descobre. E eu queria mostrar para vocês o visual desse lugar, gente. Olha essa montanha com neve que fica exatamente atrás da vinícola. E aí E aí Vamos começar o tour e, gente, olha a quantidade de pessoas, muita, muita gente e a maioria brasileira. Música E acabamos de entrar num barril depois de um discurso de uma hora do dono, mas assim, ele é um fofo, eu dei um abraço nele, eu tô achando isso muito louco, eu nunca vi uma vinícola que você pode conhecer o dono pessoalmente, dar um abraço nele, sabe, gente? Um negócio bem familiar, assim, e assim, doideira, ó, a gente tava dentro desse barril agora mesmo. Agora a gente tá tipo num mirante, pegamos mais vinho aqui, tem o momento do sunset, né, que é o pôr do sol. Então vamos esperar. Aqui na vinícola a degustação é de pelo menos seis rótulos, tá? Então são dois super premium e quatro premium. Então bora. Ó, tem água liberada pra gente não ter ressaca. E é bem bom isso, gente, que a temperatura tá esfriando, assim, de um jeito estratosférico. Gente, a gente tá tipo num open vinho, a gente não entendeu se a gente tá na segunda degustação, na terceira degustação. Eu sei que já estamos bêbadas. Tipos de vinho foram dois, porém já foram quatro taças. É, e aí a gente tá aqui, correndo atrás de um banheiro, se perdeu do grupo. E assim, eu tô amando esse rolê. Uh! Esse tour tem simplesmente quatro horas, agora a gente tá fazendo amigos, sentado, degustando mais vinho. Depois a gente vai jantar. Socorro! E o discurso do proprietário, né, quando ele falou com a gente, foi exatamente isso. Que ele tá chocado como as pessoas pararam de conversar, pararam de se conectar. Então assim, a ideia desse tour é fazer amigos, conhecer pessoas, conhecer gente diferente. Então assim, tá sendo uma experiência muito da hora, cara. Muito diferente. No conjetouro a gente foi lá, entrou uma hora e foi embora. Aqui a gente já tá fazendo amigos, rindo, bebendo, comendo queijo agora. E eu esqueci de filmar, tá? Mas tá rolando queijinho, salame, azeitona, biscoitinho, castanha. E esse lugar segue surpreendendo. Agora a gente tá entrando dentro da casa de novo pra jantar num lugar muito bonito. E assim, são nove da noite, tá? E esse lugar está lotado. Uma curiosidade é que esse avião é feito de barris reaproveitados, que eles não usam mais, né? Que eles usam, tipo, uma quantidade máxima. E aí, ó, fizeram esse airplane. E agora a gente vai jantar nessa sala, ó. Que acomodaram a gente numa mesa pra dois. Mas assim, cada hora a gente entra num lugar novo. Tem várias, várias salas, porque o grupo é gigantesco. E aí cada um tá sendo alocado num lugar. E mais vinho. Mais e mais vinho. E temos jantar, né? Ó, uma batatinha, pãozinho, um bombom. Um bombomzinho. E aí aqui a opção vegetariana é uns cogumelos com ervilha, pureja ervilha. E o de não vegetarianos era uma carne de panela com um molho branco. Que parece que tá bom, né? Tá bom. Muito bom. E de sobremesa, gente, veio um negócio muito bom, que é basicamente um sorvete de doce de leite. Muito, muito bom mesmo, assim. Insano. E a gente não tá aguentando mais beber vinho. Ele trouxe o próximo, a gente não terminou o penúltimo. Tá difícil, gente. Essa parte do vlog eu sei que tá difícil, eu peço perdão. Ó, o último vinho. Tá todo mundo trilouco, trilouco. Até o sommelier que nem bebeu tá aí, mas já é mais. Bom dia, bom dia. Já peço perdão pelo meu estado ontem, gente. A última vinícola era open vinho, entendeu? Eu fiquei borate, ó, fiquei bêbada. Mas assim, hoje o passeio é incrível. A gente tá em Portilho, uma estação de ski. Então assim, o brasileiro não está acostumado a ver neve, a ver montanha, a ver picos nevados. Então pra gente é muito impressionante essa vista. Foram duas horas de estrada desde Santiago até aqui. É uma estrada com bastante curva. A estrada, o visual é maravilhoso, mas é um pouco enjoativo. Então quem enjoa já compra o remedinho pra enjoo. Mas assim, vista maravilhosa. E nossa primeira parada foi aqui na placa, né? Welcome Chile. Todo mundo para aqui pra tirar uma fotinha. É bom ter um sapato impermeável ou de neve mesmo, gente. Que ó, tá pisando. A minha é uma bota impermeável da Decathlon. Porque se não, uma vez eu fui numa viagem de neve com uma bota de camurça. E meu pé congelou. Foi em Bariloche. Meu pé congelou e foi horrível. Não faço isso. E vamos ter um café da manhã com essa vista, gente. Que incrível. Olha que linda a nossa mesa. Temos sanduíches, queijo, salame. Vamos fazer um ovinho mexido com torradas. Chá, café. Chegamos oficialmente em Portilho, que é uma estação de ski barra hotel. Que é esse hotel amarelão aí que vocês estão vendo. Nesse momento ele tá fechado, porque já acabou a temporada, né? Agora estamos em outubro. Acho que vai até setembro a temporada oficial de ski. Aqui estamos a 3 mil metros de altura. E assim, é muito frio. Muito frio. Então assim, precisa de roupa térmica. Pelo menos três camadas. Cachecol, gorro, tudo, tudo, tudo. Eu tô encapotada e estou com frio. E aqui, como é muito alto, você pode ter o famoso mal de altitude, né? Que é enjoo, é dor de cabeça. Então assim, uma dica é se hidratar muito no dia anterior. O que a gente não fez, né? Porque a gente bebeu e ficou desidratado. Mas assim, fica a dica pros prevenidos. E a gente pode dar uma entradinha. O Alejandro, deixa a gente entrar só um pouquinho pra gravar pra vocês. Dentro do hotel. Muito legal. É um hotel muito antigo. É o hotel mais antigo da América do Sul. Hotel de ski, gente. Hotel de ski mais antigo da América do Sul. Tem uma foto, ó, de quando ele foi criado. Uma foto, 1934. E olha que lindo. Queria muito poder me hospedar aqui um dia. Chique, 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 chique. Que privilégio poder filmar isso pra vocês, gente. E essa piscina, gente. Imagina entrar numa piscina nesse frio. Vocês não entrariam? Claro, é aquecida, né? Mas assim, mesmo assim. E aqui, a famosa Laguna Inca. Bela, bela, bela. Vamos descer lá na beira da água. Gente, quem acha que essa vista aqui do hotel lembra o filme Iluminado? Porque eu achei muito. Ó, tem esquiadores famosos. Campeões mundiais nas paredes. Muito massa, com as assinaturas deles. Oi, Petra. Oi, meu amor. Que cachorro mais lindo, gente. Cachorro gigante de neve. Meu Deus. Entramos na loja. Que tem uma lojinha aqui do hotel. Ah, eu vou comprar esse boné, gente. Pior que é caríssimo. 188 reais. Mas eu achei a cor linda, linda, linda. Roxo. Nossa, gente, eu não trouxe luva. Minha mão está congelada, inchando, de tanto frio. Deveria ter trazido. Um arrependimento. Dá pra ver daqui, ó. Os negocinhos de quem esquia. Qual o nome disso? Teleférico? Na frente do hotel tem a Laguna Inca. Que a gente vai ver agorinha. E agora estamos descendo até a beira da água. Ó, já tem gente. Vocês conseguem ver? Lá na beirinha. Vamos até lá. Não está sendo uma missão fácil andar até a beira, tá? Não está sendo. Esse negócio escorrega demais. Mas bora que bora. We are the champions. My friends. Cheguei. Está bem aí, Camila? Deu certo, galera. Subir não vai ser fácil. Por causa do mal de atitude. Mas a gente veio até a beira. Agora vamos ver se é gelada. Cara, eu achei que ia ser pior. Tocar no gelo é pior do que tocar na água. Vamos lá. Tchau. 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 Música Tem uns malucos na água Simplesmente Quem conseguiria fazer isso? Por que, meu Deus? Olha, descer todo santo ajuda Mas subir na paz não E com a altitude, cada passo que você dá Parece que é uma escalada Da falta de ar Então tem que ir bem despacito, bem devagarinho Na paz do Senhor Iamos fazer uma parada no restaurante Tem lhamentas soltas Ai, meu amorzinho Não gosta? Tentando seduzir a lhama com o pauzinho Lhama! Música Os tours costumam parar aqui antes do final do passeio Tem gente que faz outro piquenique Tem gente que come no próprio restaurante E a vista é bem bonita das montanhas Saibam que neve também queima Inclusive na altitude Os raios solares ficam ainda mais fortes Mas hoje, bem hoje, eu esqueci de passar protetor, gente Olha o estado da minha cara Eu tô inteira queimada Eu não posso deixar de esquecer mais nenhum dia Porque daqui a gente vai pro Atacama Inclusive vai ter vídeo no canal Do Atacama, da Bolívia Que a gente vai na continuação da viagem Olha isso! O nosso tour acabou às 17 horas Então tá dando tempo da gente dar mais uma passeada A gente veio no bairro de Lastárias Ou Lastarias Que é tipo um bar boêmio De bares, restaurantes Gente na rua, muita gente caminando Tem um restaurante atrás do outro Encontramos uma feirinha, gente Uma rua que não passa carro Vendendo vários artesanatos, artes Estamos dando umas olhadinhas nas coisas A gente gostou desses bonés coloridos 26 reais, assim, preço bem legal A gente viu várias pessoas tomando sangue Sangria e deu um negócio na gente Porque a gente precisava tomar sangria A gente só sentou Quando a gente achou um restaurante que tinha Então, sangria Pedimos de entrada uma provoleta Que é provolone frito Bem saudável Delícia! O nome do restaurante é Pestouro E é naquela pracinha, ó Que a gente viu que tem vários restaurantezinhos abertos A gente decidiu sentar aqui Porque a gente queria sentar, aspas Na rua E aí aqui a gente tá sentado Vendo o céu Meu Deus, gente Chegou uma pizza gigante A gente deveria ter dividido Por isso é tão caro Aquelas que vem uma pizza de oito pedaços Não, não tem oito pedaços Mas tem uns bons seis Gigante É uma pizza clássica Com parmesão Rúcula Molho de tomate Queijo Mussarela E a da Camila Vem com presunto Quem organizou pra gente Todos os passeios em Santiago Foi a empresa Araia Atacama Vou colocar o link O arroba Tudo deles aqui Eles são especializados No Atacama Como o nome diz Mas eles estão começando agora A fazer passeios Em Santiago Eu fiquei hospedada Num Airbnb No centro Airbnbs costumam ser mais baratos Do que hotéis em Santiago Mas eu não vou recomendar pra vocês Porque a gente não gostou A gente achou ele meio sujo Então assim Eu só mostro o que eu realmente gosto Então não vai aparecer aqui Mas a dica sobre hospedagem É não faça como nós Não se hospeda no centro Porque o centro é um pouco perigoso O melhor bairro pra se hospedar É Providência Que é um bairro chique E bem, bem seguro Bem, é isso Espero que vocês tenham curtido as dicas Não deixa de se inscrever no canal Aqui tem dica de viagem toda semana E até a próxima Um beijo grande Tchau 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 Tchau